Temos aqui hoje um testemunho, sua bênção Padre, sou Elizabeth, moro no Rio de Janeiro, meu filho Mateus, desde os 14 anos sofre com crises convulsivas, hoje ele está com 26 anos, durante esses últimos 12 anos, eu vivia somente para cuidar dele, ele tinha no mínimo 3 crises convulsivas por mês, tomava remédios controlados para amenizar, evitar as crises, sou mensageira da Santa Chagas, e em casa tenho a capela da Santa Chagas, e todos os dias acompanho seu programa, o programa do Padre Reginaldo, Experiência de Deus, e rezando o terço da Santa Chagas, coloco a vida do meu filho nas mãos de Jesus, pedindo que derrame uma gota de seu sangue e o cure. 7 de setembro de 2022, ele olhou para a capela da Santa Chagas, lá em casa, e teve uma crise convulsiva, muito forte, ajoelhada sobre ele, impus o terço da Santa Chagas, e em sua cabeça clamei, por sua cura, na mesma hora, a crise cessou, e até hoje, 22 de setembro de 2022, ele não teve nenhuma crise mais, retornamos ao médico, retornamos ao médico, e ele testou, atestou, que não precisa mais realizar o tratamento com os remédios controlados, Padre, ele está curado, hoje estou aqui na oitava festa, para agradecer Jesus, pelo milagre da vida do meu filho, graça alcançada, graça testemunhada, Elizabeth do Rio de Janeiro, está aqui? Microfone Boa tarde a todos, eu me chamo Elizabeth, moro no Rio de Janeiro, faço parte da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, de bom sucesso, sou ministra da Eucaristia, o meu filho, ele desde os 14 anos, a primeira crise que deu nele, ele tinha 14 anos, e desde esse tempo para cá, eu venho, curei, sempre levando ao médico, gastando dinheiro muito caro, quem sabe, quem tem um filho assim, sabe que os remédios são muito caros, e eu sempre orando ao Senhor, quando foi o ano passado, eu fui convidada, para ser guardiã, e mensageira das Santas Chagas, e eu abracei essa causa, com muito amor no coração, mas sempre confiando, que através das Chagas de Jesus, o meu filho seria curado, no dia 7 de setembro, eu caminho com a capela, eu fui levar para a casa de uma visitante, sendo que ela não estava, e eu não podia abrir a capela, na minha casa, eu levei, ele estava estudando, eu botei a capela, na frente dele, quando ele virou os olhos, que passou os olhos na capela, ele deu a crise, ele caiu, esse terço, estava em cima de uma estante, com uma distância de um metro, eu só fiz segurar a cabeça dele, peguei o terço, joguei sobre o peito dele, e clamei a Jesus da Santa Chagas, que tivesse pena, de uma mãe, que há 12 anos, sofria, com as crises do filho, na mesma hora gente, a crise foi embora, ele retornou, novamente, sem lembrar de nada, Diga, meu filho, é um milagre, é um milagre, de Jesus das Santas Chagas, Deus pode cuidar de tudo, posso descansar seguro,